Uma das atrações da 42ª Expo Moarama deste domingo foi Gene Fireball, mais conhecido como o motoqueiro maluco. Ele é norte-americano, mas vive no Brasil, na cidade de Americana. Em seus shows, ele afirma que apesar de toda loucura, é necessário ter sorte e fé para que tudo dê certo. Porém, algumas vezes a sorte parece não ser o bastante. Ele possui cerca de 115 fraturas e quase 50 pinos e placas pelo corpo. Gene Fireball é conhecido como o número um em shows na arena pelos rodeios do Brasil. Fireball recebeu o apelido de motoqueiro maluco pelas grandes loucuras que comete durante suas apresentações. O público marcou presença no Parque de Exposições Dário Pimenta Nóbrega. O motoqueiro deu um verdadeiro show e iniciou o espetáculo levantando poeira na arena. Entre os saltos e derrapagens na areia, ele parava para conversar com o público, fazer brincadeiras e contar passagens da sua vida de shows. Gene Fireball também chamou as pessoas da plateia para participar de suas aventuras. Na arena, duas garotas andaram na sua garupa e depois saltaram de uma rampa com o motoqueiro. E como é que foi ali? Adrenalina, um pouquinho de medo, como é que foi? Uma sensação maravilhosa. Andar com ele é bastante, adrenalina, faz de tudo, muito bom. Passou um pouquinho de medo? Passou bastante. E medo? Não, só aventura. Se ele te convidasse para participar de novo, você iria? Claramente, sem dúvidas. Na sequência, um rapaz foi colocado sentado no meio da arena. Em seu entorno, foi ateado fogo e Gene saltou por cima dele. Para finalizar a apresentação, o americano saltou de uma rampa ainda maior em meio a arcos de fogo. A emoção tomou conta do lugar. O salto deu certo, mas Gene teve um pequeno contratempo na queda. Mas foi apenas um susto e o motoqueiro levantou e mostrou que estava tudo bem para o alívio da plateia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho